Não há nada igual, não há nada melhor Há que se comparar a esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e bondade Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Me guardar Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E guarda E guarda E se eu passar E se eu passar pelo vale E guarda E guarda Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o Anaya Virá E me ofenderá Recompensada E o meu Deus Não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Virá E minha fé Será Recompensada E o meu Deus Não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vejo socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá 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 Vem o socorro, sim, Deus proverá Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro Meu socorro vem do céu, meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas, não vá se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no madeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos de Guadal Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões Ele foi com José, naquela prisão Com Sadaque e Mesaque, a B de negro Naquela fornalha, com ele estava Deus Se passares pelas águas, não vá se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no madeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos de Guadal Oh, 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 oh Se passares pelas águas, não vá se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no madeiras Não, não, não A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos de Guadal Guarda fiel, meu guarda fiel Guarda fiel, é o Deus de Daniel Guarda fiel, meu guarda fiel Guarda fiel, é o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira a mitad Todavia me alegrarei Todavia eu 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 me alegrarei A noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira habita Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira habita Todavia me alegrarei 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 O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu grado Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Onde eu te encontro Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus Jesus Música Música Jesus Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, então me leva a salar pro trono Mostra tua beleza, quero ver tua face Então me leva a salar pro trono Mostra tua beleza, quero ver tua face Oh 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 Deus falou a Abraão Sai da sua terra e da tua parentela E vai pra um lugar que eu te mostrarei De ti eu vou fazer uma grande nação E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo, meu servo Abraão Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo, meu servo Abraão Quem te abençoar, abençoado será Quem maldiçoar, maldiçoado será Ser fiel em minhas promessas Em ti serão benditas Em ti serão benditas Toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar Não, 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 não E o desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Tua presença Eu quero sentir Eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus 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 Eu amo a Tua presença Senhor Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Ele Você é bem-vindo aqui O medo Chega E a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Tu mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Em como outra hora Derramou o seu sangue carnesim Por você e por mim Você não nasceu pra sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se Ele prometeu Se considere Se considere Muito mais que vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Sim TIN düny Bendice oh meu o meu Senhor Bendice oh Bendice oh meu o meu Senhor Bendice oh minha alma ao Senhor Bendice oh minha construir Bendice oh meu o meu Senhor Em minha vida, bendice, oh minha alma, oh Senhor Meu coração, alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor, e pra te adorar Meu coração, alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor, neste lugar Eu te agradeço, Senhor, pelo seu amor Pela tua graça, pelo teu favor Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Bendice, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que tem, sei, tem meu viver Bendice, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que tem, sei, tem que irás fazer Meu coração, alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor, e pra te adorar Meu coração, alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor, neste lugar Eu te agradeço, pelo seu amor Pela tua graça, pelo teu favor Eu te agradeço, pelo teu amor Que jamais terás fim, tu és tudo pra mim, meu Senhor Quero sempre te louvar, seja aqui e onde for Eu nasci pra te adorar, meu Senhor Quero sempre te louvar, seja aqui e onde for Eu nasci pra te adorar, meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu Falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus 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 E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida Ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor, e o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou, eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Manoel, estrela da manhã, coleiro de Deus, pão da vida, Príncipe da paz, o grande Euxadai, santo de Israel, luz do mundo. Galileu e Jesus, Jesus e Galileu. Jesus, Jesus e Galileu, Jesus, Jesus e Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Deus é Manoel, estrela da manhã, cordeiro de Deus, o pão da vida, Príncipe da paz, o grande Euxadai, santo de Israel, luz do mundo. Galileu e Jesus, Jesus e Galileu. Jesus, Jesus e Galileu. Jesus, Jesus e Galileu. Jesus, Jesus. Quer andar pra sempre em seus caminhos, contemplar a cada dia a sua formosura. E te agradecer, de todo o meu coração, por ter preenchido o vazio da minha alma. E me interche o direito, de conhecer a tua luz. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Que eu nasci pra te amar, que eu nasci pra te adorar, não vivo mais sem sua presença em meu viver. Sem ti eu não sou nada, sou um peixe fora d'água, sem ti a minha vida é tão ruim. Estou apaixonado por você, Jesus, desde o dia em que eu te conheci. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Que eu nasci pra te amar, que eu nasci pra te adorar, não vivo mais sem sua presença em meu viver. Sem ti eu não sou nada, sou um peixe fora d'água, sem ti a minha vida é tão ruim. Estou apaixonado por você, Jesus, desde o dia em que eu te conheci. Sem ti eu não sou nada, sem ti eu não sou nada, sou um peixe fora d'água, sem ti a minha vida é tão ruim. Estou apaixonado por você, Jesus, desde o dia em que eu te conheci. Desde o dia em que eu te conheci. Desde o dia em que eu te conheci. Glória a Jesus. 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 Em Deus espera Porque bem cheio Jesus virá Porque te abates Ó milho Porque bem cheio Jesus virá Mais uma vez Porque te abates Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele Você não pode desistir Diga pra ela Você não pode desistir Porque maior é aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ó milho e cantam Pode continuar Sinta a glória de Deus Agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa Não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redobo dele Receba o redobo dele Igreja Pra continuar caminhando Oh adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornalhas Oh aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo E adora o rei dos seres Senhor dos senhores Me dá disposição Para aprender De ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema Exatidão O que quer De mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui A pena de passar Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pra te mais um milagre Eu não vim aqui A pena de passar Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renoto O que eu quero É renoto Pra ter um brilho No rosto De novo De novo De novo De novo De novo Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui A pena de passar Hoje eu vim aqui Pra te servir Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Toca-me 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 Tem mais um passo darei Nada farei sem ti Profetiza Jacareí Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo na casa E tem, tem, tem Adora, adora, adora Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo E tem renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo O que eu quero é de novo A dar o brilho no rosto De novo Permaneça adorando Permaneça glorificando Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a prosseguir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas coisas indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito, Senhor Vem E me leva Além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá a tua mão Me dá a tua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas coisas indo embora Se tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor Vem, Senhor, e me leva Vem, Senhor, e me leva além Mostre sua ferida Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vai além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Guardei meu coração, as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Eu vou mostrar pra Deus Minha vida Eu já determinou Vitória no deserto A prova de fogo Ele me criou Minha paz é fé e amor Sinônimo de vencer é confiar E de sobreviver é adorar No meu arraial em breve a vida Uma grande festa, uma linda festa Promovida por Jeová Já sinto o cheiro de vitória do ar Gosto de mandar do meu paladar Já tem guerra prometida a vista Em Deus eu vou avançar Antes que o mar se abra vou adorar Antes que Deus fale vou adorar Há um acúmulo de bênção eu sei Se der eu vou te amar Sobre minha vida Deus já determinou Vitória no deserto A prova de fogo Ele me criou Minha paz é fé e amor Sinônimo de vencer é confiar E de sobreviver é adorar No meu arraial em breve a vida Uma grande festa, uma linda festa Promovida por Jeová Já sinto o cheiro de vitória do ar Gosto de mandar do meu paladar Já tem guerra prometida a vista Em Deus eu vou avançar Antes que o mar se abra vou adorar Antes que Deus fale vou adorar Há um acúmulo de bênção eu sei Se der eu vou adorar Há um acúmulo de vitória do ar Há um acúmulo de vitória do ar Já posso cantar Já posso cantar Já posso comemorar Há um acúmulo de vitória do ar Há um acúmulo de vitória do ar Bendito seja o Senhor Na terra, céu e mar Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar no meu paladar, já tem terra prometida a vista, em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abro eu vou adorar, antes que Deus fale vou adorar, há um acúmulo de bênção eu sei, se der eu vou adorar. Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar no meu paladar, já tem terra prometida a vista, em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abro eu vou adorar, antes que Deus fale vou adorar, há um acúmulo de bênção eu sei, se der eu vou adorar. A cidade de Jerusalém se encontra agitada A cidade de Jerusalém se encontra agitada Haverá um julgamento nessa manhã O réu já foi levado Passei interrogado Ali julgado Pelos meus pecados E a multidão está estarecida Com a falta de amor Com a falta de amor Não sabe que ele é Jesus O filho de Deus O nosso salvador Que mal ele fez Em que ele errou Em que artigo da lei Ele está enquadrado Só por ter falado A pura verdade Os homens odiaram Pregaram na cruz Então o mataram Pilatos Pilatos faz No ar Pergunta ao povo Qual desses dois Quereis que ouvo solte? E o povo respondeu Gritaram Barrabás Queremos Barrabás E de Jesus O Cristo Nazareno O que farei? Mais uma vez O povo gritou Crucificar Já vem ele Já vem ele pela via dolorosa Carregando o madeiro Sobre seus ombros Ali estava Todos os pecados meus Naquela cruz Que cenário de dor Passa a passo Passa a passo Ele ia Caminhando Ao monte Igual Gata Na última Hora Ele olhou pro céu E disse Assim Pai Está tudo Consumado Em tuas mãos Entrega o meu Espírito Naquele momento Que ele expirou O leu do templo Logo se rasgou Ouvi o terremoto Até tremeu Os mortes se penderam Os homens entenderam É madeiramente Este é O Filho de Deus Naquele momento Que ele expirou O leu do templo Logo se rasgou Ouvi o terremoto Até tremeu Os mortes se penderam Os homens entenderam Verdadeiramente Este é O Filho de Deus Verdadeiramente Este é O Filho de Deus O Filho de Deus E no terceiro dia Meu Jesus ressuscitou E hoje Ele vive A bestra do Pai Intercedendo por nós O Filho de Deus O Filho de Deus Intercedendo por nós O Filho de Deus Intercedendo por nós O Filho de Deus O Filho de Deus Comigo Comigo Não há como Você vencer Sem dobrar O seu joelho Na madrugada Me buscar Sem examinar As escrituras Não há como Descobrir os segredos Que tenho Pra você Mas eu dei seu coração e vi o desejo de me adotar Fui pensando então que resolvi me revelar E te contando os segredos pra sua vida de vitória, de conquista Escute que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier Pode também te contar comigo, seja lá para o que for Mil que irão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tudo será atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus Se te fecharem solta a porta, outra pra você eu abrirei De preferente onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá aceitar a mesa Enquanto de força não te honrar Mas só eu dei seu coração e vi o desejo de me adotar Fui pensando então que resolvi me revelar E te contando os segredos pra sua vida de vitória, de conquista Escute que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier Pode também te contar comigo, seja lá para o que for Mil que iriam ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tudo será atingido, verás livramento, sou eu teu Deus Se te fecharem solta a porta, conta pra você eu abrirei De preferente onde não tem parede De preferente onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá aceitar a mesa Filho, enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também te contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tudo será atingido, verás livramento, sou eu teu Deus Se te fecharem solta a porta, conta pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá aceitar a mesa Conto de força, não te honrar Senta-me, Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra Tente-me até queimem Se ache só a ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Fecha que acerta o meu coração Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me, Senhor E enche-me até queimem Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Sonda-me, rebranta-me, transforma-me, deixe-me e ousa-me. Sonda-me, rebranta-me, transforma-me, enche-me e ousa-me, Senhor. E ousa-me, Senhor.